O cinema japonês, mais uma vez, nos brinda com uma excelente animação, agora do clássico Ultraman. Isto é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajuda a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Que privilégio viver em um tempo onde a informação corre na velocidade da luz, a um custo baixíssimo. Só assim mesmo, para nós aqui no Bananil, termos acesso a produções japonesas, excelentes produções, diga-se de passagem. Enquanto Lacrywood desaba em uma espiral descendente rumo ao inferno, destacam-se produções japonesas e coreanas. Com o alto valor artístico de enredo e de roteiro. Colocando-nos em contato com mundos fantásticos e personagens profundos. Que nos permitem refletir sobre nós mesmos, nossas ações e nossa vida. Essa nova adaptação do clássico Ultraman em estilo animação, é uma verdadeira aula sobre o direito à vida e o respeito para com as crianças. O longa se chama Ultraman, a ascensão. Que foi dirigido por John Alshima, com o roteiro de Mark Hames. O protagonista é Ken Sato. E o enredo conta a história desde sua infância. Quando seu pai, o professor Sato, é o Ultraman original. Que protegeu a cidade de Tóquio por mais de 30 anos contra a invasão dos Kaijus. Aqueles monstros gigantes a Lago de Zila. E o que é mesmo esse tal de Ultraman? Ultraman é um herói enorme, que usa tecnologia avançada para crescer e se armar com poderes notáveis. Afim de se tornar capaz de lutar contra monstros gigantes, que invadem as cidades do Japão. E este conceito é muito legal. Na presente releitura do personagem, não fica claro que ele deve matar os monstros. Mas sim, agir como protetor da cidade e preservador dos monstros. Ultraman, assim como usa tecnologia para crescer, também necessita de ética e sabedoria para manter-se forte e combatente. Caso contrário, sua armadura perde o efeito e ele volta à forma humana. Há que se buscar o equilíbrio, é o que dizem. Talvez uma referência ao Ying Yang, não sei. Escreva aí nos comentários sobre a filosofia oriental de equilíbrio, por favor. Mas o professor Sato está velho, cansado e doente. Já é hora de Ken Sato substituir o pai, tomando seu lugar e assumindo a identidade do Ultraman na defesa do Japão. Mas Ken ainda é jovem e inexperiente, não compreendendo bem as consequências de suas ações. Bem, até aqui temos a importância da família na criação de uma criança. Do exemplo paterno de coragem e proteção e do exemplo materno de carinho e compreensão. Até que numa noite, a cidade é atacada por um enorme dragão chamado de Gigantron. Esse monstro procura por uma misteriosa esfera metálica protegida pelo governo. Na verdade, roubada pelo governo. Mas tendo tomado a esfera dos mafiosos do governo, o dragão simplesmente vai embora. No que Ultraman o acompanha até que os bandidos estacionários os alcançam com mísseis. Que aparentemente matam o bicho e atingem o Ultraman. O que faz descobrir que a esfera na verdade é um ovo de Gigantron. Agora, a coisa complica. Os agentes do governo japonês são tipo uma tecnocracia militarista. Que deseja desenvolver tecnologia de guerra para exterminar os Kaijus. Que até o momento são pacíficos. De acordo com a ética de propriedade privada, o governo roubou o ovo do Gigantron. Que usou de violência para recuperar o seu ovo. Sua filha no caso. Aí o estado dobra a aposta e contra-ataca o monstro causando efeitos colaterais. O que chamamos de externalidades negativas. Mas claro que não dá nada. Ninguém será responsabilizado. É o estado fazendo de tudo para te proteger. Nesse ponto também, é importante esclarecer que sobre os filhos não recai posse ou propriedade. Mas sim, a responsabilidade da tutoria. Filhos não são propriedade de qualquer um dos pais. Filhos são indivíduos detentores de toda a natureza humana. Desde a fecundação do ovo. São seres humanos em potência. Como diria Aristóteles. Aos pais, cabe a responsabilidade de proteção e desenvolvimento. Desde enquanto óvulo fecundado. Até que assumam o controle sobre suas vidas na idade adulta. É uma jornada longa e difícil. Mas inigualável em qualquer aspecto que você possa imaginar. É difícil até explicar com palavras. Só quem teve o privilégio de ser pai. E mais ainda de quem foi mãe para me ajudar. Inclusive, há um diálogo em que uma repórter diz a Ken Sato o que é ser mãe para ela. Lindo, delicado e profundamente humano. Deixe também nos comentários o que é ser pai ou mãe para você. Acaba que com a explosão dos mísseis. O ovo se perde. Sendo encontrado sem querer pelo Ultraman no meio do mar. Aí começa a parte engraçada do filme. Porque o ovo se parte dando origem a uma fofura de monstro com 6 metros de altura. Que é levado pelo Ultraman para sua casa. A alusão do bebê monstro é uma sátira genial com os pais de primeira viagem. Destrói tudo ao seu redor. E Ken Sato não sabe o que fazer com o bicho. Não sabe o que ele come. Que horas ele dorme. Como brinca, como se limpa, se fica doente. Inclusive, Ken não consegue mais dormir. Quase vira um zumbi de tanta exaustão. Tudo igual a pais normais. Interessante também como a animação mostra que apesar do esforço brutal que Ken Sato tem de fazer para criar o bicho. A partir do momento ele consegue ir ajeitando as coisas. Vai voltando a ter sucesso tanto na criação do Kaiju. Como na sua ação como Ultraman. E como na sua profissão de jogador de beisebol. Essa é para criticar aquele senso comum que nos espreita a dizer que filhos dão muito trabalho. Que é melhor deixar para mais tarde. Quando já estiver mais estabilizado na carreira. O bebê no filme é um monstro. Mas faz clara alusão a um bebê humano. Certo que devemos respeito a vida dos animais. Mas se devemos respeito aos animais. O que devemos a vida de nossas crianças? O gatinho merece cuidado e carinho. Então o que merece um bebê? O cachorrinho não deve ser torturado. Então qual cuidado devemos com as nossas crianças? Temos consciência para defender a vida dos animais. Mas temos permitido a essas feministas contra a preservação da vida humana. A agenda feminazi prevê até mesmo métodos de assassinato de bebês. Que não são usados nem em animais. Por serem considerados cruéis demais. Como o caso da injeção com cloreto de potássio. E falando de monstros do mundo real. Os nacionalsocialistas tinham um discurso que afirmava que judeus, ciganos e homossexuais. Não seriam seres humanos. Mas uma classe de nível inferior. Por isso era dever dos líderes se livrar desses indesejados. Era o auge do eugenismo. Inclusive era apoiado pelo nosso Getúlio Vargas. E ainda o é por muitos de nossa decadente sociedade. Este é o discurso das feministas. Afirmam que bebês no ventre não são seres humanos. Que existe o direito de se livrar dos indesejáveis. Que justifica sua morte. Isso define o discurso bigodista e deve ser denunciado. Agora o Ultraman deve proteger o bebê contra o próprio governo. Que está ávido por experiências progressistas e até a matar o bebê. Realmente o maior perigo para as nossas crianças. São pessoas com ideologias anti-humanas. Sem a proteção adequada. Temos o perigo de veganos imporem sua alimentação de gulag. Sim, bebês já foram mortos por pessoas veganas. Que forçam suas ideias de alimentação sem carne e proteínas. Temos o perigo de tarados adestrando nossos bebês com ideologia de gênero. Temos o perigo do próprio governo impondo doutrinação coletivista e uniformizadora para nossas crianças. Mas eis que surge uma surpresa. A imitação da mamãe. Mexa Gigantron. O governo substitui a mamãe Gigantron por um robô. Ainda é mamãe Gigantron que não morreu com os mísseis. Mas um ciborgue controlado pelos milicos. No mundo real já há programas de governos para substituir as mães. Estão retirando o dia das mães de datas escolares. Políticos querendo retirar o termo pai e mãe de documentos. Há deputados usando termos como pessoas lactantes. Para não falar de mães que amamentam ou em pessoas que parem. Para não falar de mães. E viva a novilingua. E o controle pela linguagem. Para piorar tudo se vê que mexe a Gigantron. São incontáveis experiências na Gigantron. O monstro teve milhares de implantes biônicos pelo seu corpo. A ponto de ficar irreconhecível. E isso é o que o governo promete fazer por você. Experiências progressistas para controlar o que você vai pensar. Falar e a quem obedecer. E se experimentos e cirurgias obscuros para transformar um animal em uma versão Mexa. São bizarros e inaceitáveis. Então por que cirurgias e experimentos obscuros para mudar o sexo de uma criança seria aceitável? A batalha final é contra um robô gigante operado pelo chefe das operações militares estatais. Esse desvairado prefere morrer por seu ideal narcisista do que procurar simplesmente ler a realidade e tentar uma saída pacífica. No calor da batalha e sendo robô superior em força e habilidades, o professor Sato retoma seu Ultraman. Agora, pai e filho como Ultraman, mãe e filha como inocentes que lutam por sua vida, vão enfrentar a máquina fria do governo. Essa animação é sobre isso, pessoal. É você e sua família contra o governo e seus operadores. É o pai que se arrisca pelo filho. É a mãe que dá a vida pela filha. É o filho que respeita e reconhece a autoridade, experiência e sabedoria do pai. É a filha que deseja crescer em paz na presença da mãe. É o estado que deseja destruir tudo isso, porque sequer compreende. Para esses psicopatas, se não compreendem, então não tem valor. E se não tem valor, melhor destruir. Enfim, a animação é muito bem feita. Tem um estilo muito próprio do cinema japonês e traz referências dos Ultraman antigos. Em um momento é divertido, no outro é tenso, no outro emocionante. Faz uma gigantesca homenagem aos valores familiares, sobre homens e mulheres comuns, fazendo o que é certo. O filme é mesmo sobre a responsabilidade pelas nossas crianças. Nada mais atual no mundo onde a população está decrescendo e os valores se pervertendo. Para continuar no cinema japonês, nesse ambiente de monstros gigantes e sua relação com o estado, Veja agora o vídeo. Godzilla nos mostra que a guerra é o alimento do estado. Link segue na descrição. Obrigado pela audiência. Este artigo foi escrito por O Salsichão do Amor, revisado por Amazônia Livre e narrado por Gordinho Caipira. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!